Essa é definitivamente uma das maiores reclamações que eu recebo de aluno. Wesley, eu estou vendendo os produtos e não estou obtendo lucro? Como que eu faço pra fazer essa conta? Como eu sei realmente quanto que eu tô lucrando nos produtos que eu vendo? Já vendi na Amazon, no Ebay, em várias plataformas e não consigo definir exatamente quanto que eu tô lucrando, quanto que eu tô gastando e se tá valendo a pena pra mim ou não. Isso parece ser algo besta, mas não. Acontece sim, acontece o tempo todo. A maior parte das pessoas que me procuram me diz que estava vendendo, às vezes estava trocando figurinha ou estava tomando prejuízo. Principalmente aqueles que colocam produto pra vender na plataforma do nada e começam a vender um monte de produto. Se isso acontecer com você, você tem que ficar muito esperto, muito ligado. Às vezes você pode estar tomando prejuízo. Não quer dizer que não possa acontecer positivamente de você estar vendendo vários produtos e estar lucrando. Mas tome cuidado e observe bem de perto pra que você tenha certeza e saiba o que você está fazendo. E se você não sabe, já assiste esse vídeo aqui até o final que eu vou mostrar pra você como que você calcula todo o seu custo até chegar no seu lucro pra você poder saber se vale a pena ou não você vender esse produto ou vender nessa plataforma ou não. Mas como sempre, antes de a gente começar aqui, antes de eu mostrar pra vocês aqui na tela como que é feito isso, como que você vai calcular, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Assim você sempre vai receber vídeos novos aqui do canal e sempre vai estar por dentro das informações. Principalmente se você gosta de vendas ou você é um empreendedor e está nesse canal aqui de empreendimentos. E mais um recado também pra você que quer aprender a vender na Amazon, você está querendo aí começar seu negócio, quer empreender, quer começar através da internet e não tem o conhecimento, não sei por onde começar. O primeiro passo que eu digo pra você é só você clicar aqui no link da descrição desse vídeo e se inscrever no nosso treinamento Amazon Expert, treinamento que te leva do nível zero ao nível avançado em Amazon. Todo o passo a passo pra você começar vendendo a plataforma, na maior aqui dos Estados Unidos, onde você encontra produtos até no mesmo dia, a Amazon entrega no mesmo dia o produto. Já parou pra pensar, você vendendo o produto o mais rápido possível a Amazon já entregar esse produto pra você poder receber seus ganhos? A Amazon sim te proporciona isso. E claro que o treinamento Amazon Expert é um encurtador de caminho pra que você chegue mais rápido no seu objetivo. Se você ficou com alguma dúvida, aqui no link da descrição também tem um grupo de WhatsApp, que é o grupo de network, no qual você pode clicar gratuitamente e ir pro nosso WhatsApp e você pode tirar dúvidas comigo ou dúvidas com outras pessoas que já estão lá, tanto sobre Amazon, sobre treinamento e sobre o que você precisar. Então é isso, bora direto pro vídeo aqui pra poder mostrar pra vocês como que faz. Bora pra tela do computador. Bom pessoal, eu peguei um produto qualquer aqui só pra gente poder utilizar como exemplo, tá? Esse plástico bolhas aqui só pra gente entender como que funciona. E eu também não vou precisar na internet, então a gente vai usar as suposições aqui. Deixa eu já abrir a calculadora pra poder mostrar pra vocês. Um exemplo, esse produto tá sendo vendido por R$25,99, certo? Então vamos supor, suponhamos aqui que a gente pagou R$5 na aquisição desse produto. Ele é um produto que é só um pack, ele é grande, mas ele é só um. Então a gente vai colocar aqui que a gente pagou R$5 nesse produto, certo? Então como que a gente define o nosso custo todo pra gente saber quanto que a gente vai lucrar? Eu postei um vídeo recentemente em relação a ROI, Profit, Margin e vocês entenderam já como que funciona. E agora vocês vão entender como que funciona a questão do cálculo que você precisa fazer, tá? Então vamos supor, esse produto custou R$5 e a gente vai vender ele por R$25,99. A gente quer chegar mais ou menos nesse preço de venda pra poder, pra não tomar prejuízo, que a maior parte das pessoas tomam prejuízo por não saber fazer essa continha. O nosso custo de envio, suponhamos que seja aí em torno de mais R$5,00, certo? Eu vou fazer com o número redondo pra ficar mais fácil. R$5,00 também de envio, né? Mais R$5,00 de envio. Então aqui a gente já colocou dois tipos de custo que a gente tem. Eu vou utilizar a ferramenta pra poder fazer também esse cálculo, tá? Pra que você entenda, mas se você não tiver a ferramenta, você pode utilizar a calculadora da Amazon gratuita pra poder fazer também, tá? As nossas taxas, a gente sabe que é 15% do FBM. Então eu vou colocar aqui os 10 que ele vai calcular pra mim, a taxa do FBM automático. Então beleza, o meu custo tá todo incluso aqui, que é o custo de compra do produto, quanto que eu vou pagar por esse produto pra revender, e o meu envio para o cliente. E aqui a Amazon já incluiu as suas taxas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo aqui? Os 15% da Amazon já foi incluso aqui. Então se a gente tivesse o custo total de 10 dólares desse produto, nós iríamos ter um profit de 12,9 em cima da venda desse produto por esse preço. E o nosso ROI seria de 121% e a margem de 47%. Isso se trabalhamos com esse produto nesse preço, se a gente comprou realmente por esse preço. Então vamos colocar aqui nessa outra plataforma aqui também, pra que vocês entendam essa outra ferramenta. Eu tô colocando aqui, eu vou até separar pra que vocês entendam melhor. 5 dólares é o nosso custo de compra. O nosso envio, aqui ó, eu coloquei FBM Costa, vou colocar aqui como se fosse o envio. É mais 5 dólares, certo? Então a gente tem aqui um total de 10. Ele já incluiu a nossa taxa da Amazon automática, porque essa ferramenta já faz isso. Isso pro FBM, tá? A gente tá em FBM. E aí a gente já sabe quanto que a gente vai gastar. Aqui ó, cadê a taxa? Aqui a porcentagem da... Já tá aqui ó, referral fee, 15%, tá vendo? Então já tá incluso. Então como que a gente entende se a gente tá lucrando ou não? Colocando o nosso custo do produto, a nossa taxa de envio, a taxa da Amazon, isso pro FBM. Pro FBA já tem mais taxas, que estão bem aqui ó. Eles cobram pra você também a parte de fulfillment do FBA, eu preparo, eles vão cobrar pra você. E também tem storage fee, às vezes eles cobram. E também o envio, esse embald shipping, no caso eu coloquei a configuração lá, pra poder já entrar automático, tá? Pra quando eu for mandar o produto pra Amazon, ele vai calcular por produto uma porcentagem em cima desse produto. Mas a Amazon sempre vai te cobrar a taxa do FBA nesse caso. Então você sempre tem que entender o quê? Eu preciso saber quanto que eu tô gastando nesse produto pra saber quanto que eu vou lucrar. Porque tem gente que acha o produto na loja por 10 dólares e pega e fala assim, vou vender esse produto por 20. Aí vamos supor aqui, vou fazer um cálculo em cima desse produto, né? Então vamos colocar aqui, 10 dólares e tô vendendo ele por 20 aqui, certo? Vou tirar o envio, tá? Olha aqui, pra ele ele vai achar, pô, eu vou tá lucrando 7 dólares em cima desse produto. Mas não, você não tá lucrando 7 dólares. Eu vou até mais longe, pra que vocês entendam de uma forma melhor. Vou colocar aqui a 15, tá? Vou colocar 15 aqui. O cara vai colocar, ele vai falar, ó, vou lucrar 2 dólares. Tá bom, eu vendi ele, eu comprei por 15, tô vendendo por 20 e vou tá lucrando 2 dólares. Ele vai tá achando que ele vai tá lucrando 2 dólares. A taxa da Amazon tá inclusa aqui, mas e o envio que ele não colocou? Então vamos colocar aqui que o cara vai pagar mais 5 de envio. E olha o que acontece. Agora ele tá tomando um prejuízo de 3 dólares. Muita gente faz isso. Muita gente calcula e esquece daí. E outra coisa, você não tá nos Estados Unidos, você não prepara o produto você mesmo, ou até mesmo pra quem tá nos Estados Unidos e utiliza o PrepCenter, você tem a taxa do Prep também. Então vamos supor que pra mandar esse produto seja mais 2 dólares, certo? O PrepCenter vai te cobrar. Então se o custo aqui é 7 dólares, é o envio mais o PrepCenter, então você vai pagar 7. Olha o seu prejuízo de 5 dólares aqui. Então no final das contas, você vai ter a perca de tempo de ter que correr atrás pra vender esse produto, embalar, fazer tudo, ainda ter que pagar pra trabalhar, porque você vai ter tomado prejuízo. E se você preparar em casa, né? Senão você vai ter a taxa do Prep também, que eu coloquei agora pra vocês entenderem. Então tome muito cuidado, entendam que toda vez você vai ter que calcular todo o seu custo. Muita gente começa vendendo muito produto e fala, nossa Wesley, eu tô vendendo muito, muito obrigado, o treinamento me ajudou, eu tô vendendo. E no final das contas, a gente vai olhar e vai falar assim, mas espera aí, você tá vendendo tanto assim de cara? Cara, dá uma olhada nas suas contas. Teve gente que realmente tava vendendo porque conseguiu, encontrou bons produtos e vendeu, entendeu como funciona o processo e tá vendendo. Mas tem pessoas que tomam prejuízo. Por quê? Porque não entende direito. E a melhor forma de você entender isso é como eu já falei pra vocês, é estudando. Estudando que vocês vão aprender. Eu comecei, eu tive que adquirir treinamento, mentoria, eu estudei muito, eu tive que aprender o inglês pra conseguir entender os cursos que eu comprava em inglês pra poder entender como que funcionava. A Amazon nasceu aqui nos Estados Unidos, o mercado americano é gigantesco, o mundo se espelha no mercado americano. Então eu fui buscar realmente conhecimento na raiz e todo o conhecimento que eu passo até mesmo no meu treinamento vem direto aqui nos Estados Unidos. São métodos comprovados, confirmados, que eu já mostrei pra vocês aqui como que faz. Já mostrei também o resultado no Instagram e aqui no YouTube mesmo pra vocês e vocês sabem que funciona. Então até mesmo se você tiver interesse, como eu já disse outras vezes, o treinamento tá aqui na descrição, é só você clicar lá que você vai ser redirecionado direto pra página do treinamento e você consegue verificar. O treinamento é completo, o Amazon Expert vai do zero ao nível avançado em Amazon e você vai conseguir fazer suas vendas pela Amazon e vai entender também isso daqui que eu tô explicando pra vocês. Tá todo esse passo a passo. Se vocês acham que já tem muita coisa aqui no YouTube, imagina no treinamento. É o que eu mais recebo de mensagens sobre isso. Então espero que você tenha entendido muito bem como que funciona essa parte aqui e se você ficou com alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários. Bem tranquilo, né? Pra você poder entender como ficam os seus ganhos e agora você não vai ter desculpa e agora você também não vai mais tomar prejuízo, né? Assim espero. Se você ficou com dúvida, volta de novo nesse vídeo e assiste todinho pra que você entenda realmente como que funciona o processo. Mais uma vez, muito obrigado por assistir meus vídeos e não se esquece de se inscrever antes de sair desse vídeo. Por favor, deixa o seu like.